O Priscila tá prometendo isso. Ô, Semi, vamos pro nosso primeiro pitaco? Então, 23 milhões de brasileiros já se cadastraram pra receber o Coronavoucher. O pessoal da polícia fica chorando aí. Não pode falar que é Coronavoucher. Ah, tá. Porque é renda mínima, não sei o que lá. Não, mas você falou Cororon... É o pessoal do... Do... Do mimimi. Você falou Cororoninho, o pessoal gostou no comentário. Não, porque é muito chato. A gente vai falar o que a gente quiser nesse programa. E eu já falei, se você tá achando o programa legal, a gente fica muito feliz. Você curte, divulga. Se você não aguenta, minha voz, a da Priscila, tem um xizinho no canto lateral direito, que pra você vai ser desse lado, em que você fecha. Mas, bom, muito bem. 23 milhões já receberam o Coronavoucher, já cadastraram, muita gente, 38%, não tem conta. Por quê? Porque lá falavam assim, ó, se tiver conta, indica a conta. Aí pediram a conta poupança digital. Então, a gente vê também que isso são muita gente, ou dinheiro muito pequeno, os informais, e a população ainda não bancarizada. O problema é que esse pessoal vai demorar mais. E talvez esse pessoal seja o que precisa mais. Porque não tem nada. Então, fica aí esse dilema, aí esforço pro governo agilizar isso. Porque pra essas pessoas que estão nessa situação, 600 reais, às vezes, é o alimento que pode faltar na mesa. E você, Priscila, o que você achou disso? Falar pro pessoal que lá no nosso site a gente tá com várias matérias sobre o auxílio emergencial, 600 reais. Então, tem, tira dúvida, tem um monte de coisa. No site que é o investnews.com.br. Mas o primeiro pagamento, então, pra quem tem conta na Caixa, quem tem conta no Banco do Brasil. E aí eles falaram que a partir do dia 14, começa então pra essas pessoas que indicaram a conta. É semana que vem. Hoje é dia 9. Aí a pessoa vai viver como, então? Exato, exato. E tem uma outra questão, né, Sérgio, que o pessoal tá falando, que são as pessoas que não tem nem documento, né, pra indicar. E não conseguem nem fazer o cadastro pra pedir essa conta digital. É, e aí também tem o problema da Caixa, né. Que falam que não dá, vai ter que organizar. Porque não dá pra ir pessoalmente. Pra pagar tudo de uma vez, né. O sistema é uma zona. Vamos pro próximo pitaco, então. Aí, outra medida também. A MP foi publicada na terça-noite, o governo liberando aí o FGTS saque de até 1.045 reais por trabalhador, a partir de junho. É, lembrando que esse saque não tem a ver com aquele outro, são independentes. Você pode sacar o outro, que é aquele saque aniversário, e pode sacar este também. Aí, de novo, a Caixa fala, ah, vai ter que organizar, vai ser aquela baita farofada que eles fazem. Eles não conseguem se organizar. Se deixar eles aqui na berrine, não chegam em casa, porque eles não têm a menor noção de organização. Não conhecem sistemas computacionais. E aí, a gente fica que nem um tonto pra pegar esse dinheiro. Porém, o que eu vi, que se somar os dois saques, mais de 80% das pessoas vão conseguir tirar tudo do FGTS. O que é ótimo, porque o FGTS é um sequestro. Bom lá, você é trabalhador, trabalhadora, eu, precisa de todo mundo. Você vai lá, ganha seu rico dinheirinho, o governo vai lá e tunga seu dinheirinho. E sequestra falando que era para o seu bem. Se é para o meu bem, deixa eu fazer o que eu quiser com o dinheiro. Então, eles estão deixando, soltando, o sequestrador está soltando o dinheiro que estava sequestrado. Aí, ficam usando pra construir não sei o que lá, não sei o que lá. Não quero, o dinheiro é meu, eu quero fazer o que eu bem entender. É que a discussão também, Semi, é que esse dinheiro do FGTS, ele é usado como funding, como recurso pra financiamento imobiliário. É, mas aí é melhor dar o dinheiro pro cara. Que rolou ontem a equipe econômica falando assim, ah, a gente poderia prejudicar o funding, mas tem tudo a ver com o que você está falando. É, mas o cara é melhor, se ele tem dinheiro, ele faz o funding do jeito que ele quiser. Aí, você quer ajudar, aí você tem que cobrar imposto do mais rico, por mais pode. Mas isso daí, aí é sequestro e o dinheiro foi solto. Você tem alguma outra... Não, era só isso. Vamos para o próximo então, Samidana. Sim. Fechamento da Bolsa. Fechou a Bolsa. Então, realidade americana puxa alta de 3% do Ibovespa nesta quarta-feira. O que aconteceu? Lá, o Banco Central Americano, que é o FED, a taxa está entre 0 e 0,25, e falaram assim, por enquanto vai ficar nisso. Isso deu a entender que os Estados Unidos vai continuar incentivando, e como a gente viu nos outros dias, puxou lá, puxa aqui. Aqui teve a questão do FGTS, que também dá uma injetada de dinheiro. Teve também a questão do CoronaValcha, que a gente falou que isso foi na terça-feira que ajudou muito, inclusive as empresas de varejo, e também puxou as ações do Itaú, porque, se não me engano, foi o UBS que recomendou as ações do Itaú para a compra, e deu uma subida. Mas a Bolsa vem aí numa sequência de dias positivos, o que tinha sido incomum. O dólar que não está cedendo tanto, mas ficou nisso. E você, Priscila, quais são os seus destaques do mercado da quarta-feira de ontem? É, que eu acho que essa questão também que você falou dos últimos dias de alta, que também tem a ver com a estabilização da curva em alguns países, lá na Europa. Nos Estados Unidos mesmo, o Trump chegou a falar que eles estão perto de um pico. O governador de Nova Iorque também falou que eles estão perto de um pico, então, assim, acho que o pessoal começa a ver uma luz no fim do túnel, e aí a Bolsa, então, impactando isso. Que é o... Como que é aquele termo? Você me sobe no boato, cai no fato. Que é... Vocês sabem o que eu estou falando. Você está vendo muito programa de fofoca, boato, fato. Deixa eu resumir. Depois você só ajuda a gente no comentário. Não, mas que é aquela coisa, assim, de o mercado, ele antecipa as coisas. Então, assim, o mercado antecipa toda a tensão, e ele também antecipa quando as coisas começam a melhorar, né? Sim. A gente não sabe se essa onda, assim, ah, realmente, agora a gente pode ver uma luz no fim do túnel, ou se vem alguma notícia pior, começa a piorar, tudo de novo. E tem um negócio, assim, ah, descobrir a cura, cloroquina. A gente não sabe, eu não sei. Eu nunca vou saber. Espero que tenha descoberto. A gente torce pra que sim, né? Exatamente. E ficamos por aqui, né? É isso. E aí, vai ter feriado, né? A gente não vai fazer programa. Tem feriado, não vai fazer. Você vai ficar em casa na sexta-feira sempre? Vai fazer aquele bacalhau? Vai fazer... Tava falando pros meninos, é muita notícia, Sêmio. Que era manchete, assim... Mas é feriado nacional. Hoje você tem dez manchetes de economia no mesmo dia. Porque tem que gerar emprego, né? Aí cansa um pouquinho, acho que eu vou descansar. Eu vou arrumar a casa. A verdade é que eu tenho arrumado a casa nos finais de semana. E você vai... E você, Samidana? Eu vou trabalhar de casa. E jogar videogame? Não sei também se eu vou jogar videogame. Eu tô fazendo uns cursos online aqui. Uns cursos online. Eu gosto de jogar videogame com o Pililico, que é o meu filho. É o famoso nerd. Exatamente. Eu vou ficar em casa, tô cansado. Eu só fico em casa. Pra mim, a quarentena é igual. A gente vem aqui, pinta veículo de milho. Mas a mesma coisa que minha vida normal. Porque eu já não saio quando tem muita coisa. Mas eu fico preocupado com as pessoas, com a economia, obviamente. Muito bem. Meio dia e trinta, o flash. Mais tarde tem o Conta Mais. E nós não voltamos amanhã, mas voltamos na segunda-feira. Em ponto com cafeína para alegrar a sua manhã e seu dia. Tchau, tchau. Que todos tenham um bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.